Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Livro dos Salmos Salmo 1 Como Deus deve gostar de você? Você não aparece no bar do pecado. Você não anda espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a Palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é, de jeito nenhum, como os perversos, que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe. Mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Salmo 2 Nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política. Demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. Os que negam o Eterno e se opõem ao Messias dizem Vamos nos libertar de Deus! Vamos nos livrar do Messias! Sentado no seu trono nos céus, o Eterno ri. Primeiro ele se diverte com a presunção deles. Depois se refaz e fica zangado. Furioso, ordena que se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coroação está preparado para ele no Monte Santo. Contarei a vocês o que o Eterno disse a seguir. Ele disse Você é meu filho e hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente? É só pedir. Nações? Continentes? É só dizer. E todos eles dançarão para você. Ou, se quiser, poderá jogá-los fora com o lixo de amanhã. Portanto, reis amotinados, usem a cabeça. Juízes arrogantes, aprendam a lição. Adorem o Eterno com respeito. Celebrem com tremor reverente. Beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo. Vocês sabem disso. A ira deles está prestes a explodir. Mas se vocês buscarem Deus, não se arrependerão. Salmo 3 Ó Eterno, vê! Quantos inimigos! Brotam como erva daninha. Um enxame deles me cerca, gritando insultos. Nenhuma ajuda de Deus vem para Ele! Mas Tu, ó Eterno, me proteges por todos os lados. Firmas os meus pés. Ergues minha cabeça. Com todas as minhas forças, eu grito ao Eterno por socorro. E Sua resposta troveja no Monte Santo. Eu me deito e durmo. Depois, levanto-me, descansado e confiante. Não sinto medo diante dos milhares que me hostilizam, que me atacam de todos os lados. Levanta-te, ó Eterno. Ajuda-me, meu Deus. Bate no rosto dessa gente. Primeiro numa face, depois na outra. Acerta bem nos dentes deles. A ajuda certa vem do Eterno. Sua bênção cobre Seu povo. Salmo 4 Quando eu chamar, responde-me. Deus, fica do meu lado. Quando eu estive em dificuldade, Tu me acolheste. Agora que estou encrencado de novo, atende-me. Atende-me. Se quiserem, se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixem o coração falar. Apresentem seu caso diante de Deus e aguardem a decisão Dele. Por que estão todos sempre querendo mais, mais, mais? Dizem, mais, mais. Deus, Deus me dá além da conta. Alegria sem igual num dia comum. Mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo. Porque Tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!